Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra alternativa de fazer emboss sem usar o aquecedor de emboss. Muita gente não tem, mas o efeito do emboss atrai muitas pessoas, né? Então, pra não passar em vontade, e quem tem uma chapinha de cabelo, a minha é simples, dá pra conseguir o efeito do emboss quente. Que é o relevo, né? Vamos lá. Pra isso, ó, tem que deixar ela ligada, já pronta pra, como se fosse usar no cabelo mesmo. Ela tem que estar em ponto de bala, como chamamos. E aí, o processo é praticamente o mesmo. Vamos usar o emboss, o pó de emboss aqui, o prateado, a carimbeira e o carimbo. Vamos passar o carimbo na carimbeira, carimbar a imagem na área desejada. Joga o pó de emboss em cima, não precisa ser muito. Vamos retirar o excesso. E agora, vamos aquecer usando a chapinha. O bom de usar a chapinha é que não tem barulho, né? Então, é uma coisa que dá pra fazer à noite. Embora demore um pouquinho mais, mas tem essa vantagem do silêncio. Nós vamos colocar o papel que foi carimbado e já jogado o pozinho, na parte de baixo, desculpe, na parte de baixo da chapinha. E vai fazer com que o calor da chapa embaixo, é que aqueça o pó e ele comece a derreter e dá o efeito do relevo. Não precisa fechar, até porque se fechar vai grudar tudo. E aí é só ter paciência e esperar. Pode mexer o papel. Se a sua chapinha tiver aquela regulagem de muito quente, ou não tiver e ela aquecer demais, vai dando uma mexidinha no papel pra que não queime. Ó, já começou a estourar já. Ela já vai ficando prateadinha. Demora mexidinha, tá vendo? As partes. Ó, até que não demorou muito. Acho que eu deixei bastante tempo, ó lá, quente. Mais uma viradinha. Ó, mais um pouquinho e já tá quase pronto. A desvantagem de, pra quem não tem o aquecedor, por causa das bordas. Ela só vai fazer nas bordas até por causa da área dela. Mas, pra uma tag, um cartão, um enfeitezinho, dá pra substituir, enquanto não se tem o aquecedor. Bom, não dá pra ver a diferença. E aí, ó, ficou pronto. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver dúvidas ou sugestões, é só perguntar no fórum do scrapbookbrasil.com. Ok? Beijinhos e até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho